Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Da Venezuela para Roraima, de lá para outros estados do Brasil, o processo de interiorização dos imigrantes que fogem da crise política e econômica no país vizinho segue em curso. Apesar das dificuldades e de tantas viagens, as famílias apostam na chance de um recomeço. Eles vieram para o Brasil na esperança de uma vida melhor. Ao todo, são mais de 40 mil venezuelanos no país. Uma parte deles está em abrigos na capital de Roraima, em Boa Vista. Lá são 6 mil vagas. Mas, aos poucos, voluntariamente, eles estão mudando para outras cidades. Processo chamado de interiorização. O último grupo, que saiu de Roraima, tinha 131 pessoas, que foram divididas por 4 cidades. Aqui em Brasília, esta entidade sem fins lucrativos acolheu 50 venezuelanos. São famílias com crianças e adolescentes que vivem em casas como estas. Além de abrigo, eles recebem assistência social, alimentação e todo o apoio necessário para começar uma nova vida. É o caso do Emerson. Com a esposa e os dois filhos, de 3 e 15 anos, ele conta que chegou a dormir nas ruas de Boa Vista, mas que agora, na capital federal, espera um recomeço. Uma oportunidade de emprego para resolver minha vida e a de minha esposa. E esperando que o nosso país mejore para voltar. Porque queremos, eu quero estar em Venezuela, eu tenho minhas coisas em Venezuela. As famílias terão todo o apoio para acessar os serviços públicos, como educação e saúde, além de assistência aos adultos para conseguirem uma vaga no mercado de trabalho. O próximo passo é incluí-los todos nas políticas públicas que nós temos de saúde, educação, assistência social, de trabalho, de emprego e renda. E também em cursos profissionalizantes, com organizações parceiras, em outras atividades, para que a gente consiga, o mais rápido possível, fazer a integração deles à comunidade e também proporcionar autonomia para que eles possam ter sua vida própria. Além do Distrito Federal, diversos estados receberam venezuelanos, como Amazonas, Paraíba, Mato Grosso, São Paulo e Rio de Janeiro. Iniciado em março deste ano, o Programa de Interiorização de Imigrantes já transferiu 820 venezuelanos em aviões da Força Aérea Brasileira. Agora é, obviamente, fazer um acompanhamento para que elas possam se integrar nessas políticas públicas que já existem. A legislação brasileira, tanto a legislação de refúgio como as regulamentações de residência temporária, dão a essas pessoas todas as ferramentas e os equipamentos para que elas possam fazer essa integração. E aqui eu estou falando de documentos, CPF, carteira de trabalho, enfim. Existe, então, todo um acesso também a serviços públicos. E com isso a gente vai trabalhando para que elas possam se integrar e reconstruir as suas vidas. A população brasileira deve atingir o auge em 2047 com 233 milhões de pessoas. Depois disso, a tendência é cair gradualmente. Em 2060, cerca de 25% dos habitantes terão mais de 65 anos. Esses e outros dados estão na pesquisa Projeção de População, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia Estatística, o IBGE. Os brasileiros estão vivendo mais. Hoje, a expectativa de vida ao nascer é de pouco mais de 76 anos. Em 2010, estava abaixo dos 74 e, por volta de 2042, deve passar dos 80. O aposentado Mário já ultrapassou essa marca. Chegou bem aos 83 anos, com muita disposição. A idade média do brasileiro em 2018 é de cerca de 32 anos e meio. Daqui a 20 anos, em 2037, deve passar dos 40. Hoje, já somos 208 milhões de brasileiros. E, segundo o estudo do IBGE, a população vai seguir crescendo até 2047, quando deve atingir um pico de 233 milhões de pessoas e parar de crescer. O pequeno Miguel nasceu há dois dias. E, para a mãe, hoje, as condições de vida são melhores. As condições estão melhores. Eles vão ter mais coisas melhores do que a gente antigamente. Brasileiros vivendo mais, mulheres tendo menos filhos e dando à luz mais tarde. Uma mudança no perfil da população brasileira. Até 2040, o número de idosos no país deve ultrapassar o de crianças e de adolescentes com menos de 15 anos. E a estimativa do IBGE é que, em 2060, um em cada quatro brasileiros tenha 65 anos ou mais. Isso está relacionado, em parte, pelo processo de urbanização do Brasil. O Brasil teve uma mudança da proporção campo-cidade muito rápida. Foi coisa de 20 anos. A gente inverteu a relação. Questões como a entrada da mulher no mercado de trabalho, avanços na medicina. E o fato do Brasil estar passando por esse processo nesse momento. Que é o momento de universalização da educação, da comunicação. A informação chega muito rápido aos indivíduos. Esse envelhecimento afeta a chamada razão de dependência da população. Que é a relação entre os setores considerados economicamente dependentes. Pessoas com menos de 15 anos ou 65 anos ou mais. E a parcela da população em idade de trabalhar. Hoje, segundo o IBGE, para cada 100 pessoas nessa faixa possivelmente produtiva, há 44 cidadãos acima dos 65 anos ou abaixo dos 15. Essa proporção deve aumentar para 67% em 2060. Os impactos de uma redução de população a longo prazo é você ter menos população, pessoas em idade reprodutiva. Isso acontece em alguns países da Europa, que já tem taxas de fecundidade muito baixas, onde você não tem pessoas em idade ativa. Eles até fazem incentivo à natalidade, oferecem subsídios para que as pessoas tenham filhos. Pensando na população que vai sustentar as crianças e os idosos, que cada vez a gente vai ter mais idosos. Um espaço cheio de histórias do Brasil e do mundo. Estamos falando da biblioteca do Palácio da Alvorada, um local tombado pelo patrimônio que conta com mais de 3.600 obras de autores consagrados. A reportagem é de Raíssa Lopes. Além de ser a casa dos presidentes da República, o Palácio da Alvorada abriga livros que contam parte da história do Brasil e do mundo. A biblioteca aqui do Palácio da Alvorada tem mais de 3.600 obras de autores como Manuel Bandeira e Carlos Drummond de Andrade. São livros dos mais variados assuntos, como artes, filosofia e política. O acervo foi construído por estudiosos no fim da década de 50. A biblioteca é tombada pelo patrimônio. Isso quer dizer que nenhum livro pode entrar ou sair do local. Por isso, é um trabalho constante de preservação das obras. Quatro vezes por ano, todos os livros são retirados e limpos. Quando necessário, as obras são enviadas para a restauração. No momento, nós estamos com algumas obras sendo encaminhadas para o Arquivo Nacional de Brasília, onde tem mão especializada para fazer restauro mesmo das obras, porque são desgastes mesmo do tempo, enfim, embora estejam tombadas e não sejam manuseadas, existe esse desgaste. A biblioteca sempre foi usada pelos presidentes para reuniões, entrevistas e gravações de discursos à nação. O espaço também está aberto ao público, mas só para uma rápida visitação. Já está no imaginário das pessoas, né? Então, eles ficam muito curiosos de ver onde é que é que o presidente grava, onde é que são feitos aqueles pronunciamentos, enfim. Então, isso já desperta uma curiosidade, enfim, nas pessoas. E é legal isso, né? Acho que a gente se sente um pouco orgulhoso da história do país, né? Para conhecer o local e também outras áreas do Palácio da Alvorada, como a Capela e o Salão Nobre, é só agendar a visita pelo site da Presidência da República. As visitações ocorrem todas as quartas-feiras. Esta edição termina aqui. Você acompanha a programação ao vivo pelo site da NBR na internet e todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.